É, de facto, impressionante para a equipa de Vasco Matos. Atenção, encararam novamente nesta boa situação. Corzamento, cabeceamento e gol! 1-0 para o Santa Clara, tudo bem feito. Subo no direito para um cabeceamento espetacular. E bola, João Figueiredo, o Fundo da Belize. Está feito o primeiro. Está feito o primeiro. O Açor a voar mais alto que a Águia. Paulo Henrique, o capitão, de cabeça, começa com as ideias certas a fazer um 0, bater o japonês com o cubo. E está feita a festa em conta delegada os adeptos do Santa Clara a festejar em 1-0 numa fase precoce da partida. Bom, sei, ainda agora falávamos do Paulo Henrique. Ele tinha golo, faltava marcar o campeonato e está o golo. Mas aqui um trabalho espetacular do Bruno Almeida. Temos de falar no Bruno Almeida, que é o melhor marcador nesta altura da equipa. Um trabalho fantástico e cruzamento muito bom. Depois, como tu já referísse bem, a veia goleadora do Paulo Henrique a aparecer ali em zona de avançado e a cabecear como se o avançado se tratasse e a dar neste momento a vantagem já à equipa do Santa Clara. Já se canta e já se dança aqui nos Açoros, em Ponta Delgada, o estádio São Miguel, cabeceamento em pleno de oportunidade do homem que faz o corredor esquerdo.